Fala aí, pessoal! Mano, o Chimpinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né, pessoal? Então já sabe, né? Já deixa aquele likezão, meta de 2 mil likes aqui nesse episódio pra gente poder trazer o próximo episódio do Vida do Chimpinha. Então já deixa a gente forte aí, mano. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Antes no Instagram, que é o Antes.Place, meta de 20 mil seguidores lá, beleza, mano? E é isso, família. Vamos pro vídeo. Eu tô ansioso pra gravar, mano. E vocês? Tão ansiosos pra assistir? Então vamborem! Deixa o like, hein? Cê é louco, mano? Mais um diazão aqui na oficina, né, galera? Daquele jeitão. E, mano, já pode ver aqui de cara a besteira que o Donzinho fez no meu carro, né, mano? Olha isso, mano. Como é que ficou ridículo. Mano, olha isso aqui, Deluxe. Olha como é que ele deixou ridículo, mano. Ô, se as rodas tivessem de preto ou branco, ficaria chave, mano. Ficaria chave, ficaria chave. Não é porque é você que tá andando, né, mano? É de boa. Não, eu não. Você deixou andar. É um rosinha de boa, mano. Ele já é um mini monza, já chama atenção na hora que a gente passa na rua e tu ainda pintou de rosa, mano. Ah, tinha que pintar, né? Ou era rosa ou pintava de vermelho. Não, tá beleza, mano. É o seguinte, então. Pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui, assistindo a estreia, mano, se liga. Já comenta a cor que vai ficar essa minemota do Donzinho aí. Demorou, mano? Que a gente provavelmente vai tá trolando ela, né, rapaz? Que vai ter vingança, mano. Vai ter não, hein? Sei lá, mano. Agora se liga só, mano. Passa no canal do Donzinho também, bota na hashtag Chimpinha vai fazer a vingança, mano. Na moral, hein, mano? Olha lá. Vai ficar legal rosa também. Vai ficar não, vai ficar não. Vai ficar não. Vai ficar legal preta. Vai ficar legal, hein, mano. Vai ficar legal preta, preta. Eu tô boladão, mano. Fala aí, mano. Já foi na cara das primas? Não. Não? Eu acho que eu não tinha prima, não, mano. Não tem prima, não? Não, não sei, não sei, mano. Eu sou cheio de prima, tá ligado? Ah, tá. Peguei a visão. Você que você tinha prima, pô. Aí, pera aí que eu vou dar um plug fora aqui, mano. Aproveitar que meu pai não chegou ainda. Mano, eu tô boladão que ele também pegou a chave do golfeira, né, que a gente comprou, pessoal. Que mó loucura, né, mano? E olha essa Lamborghini aqui, mano. Isso aqui é você zerar a vida, né não, Donzinho? Olha isso, mano. Caraca, mano. Tá maluco? Vamos entrar, mano? Será que tá aberto? Linda demais. Eita, tá aberto. Entra aí, mano. Entra aí. Olha isso, pessoal. Tô com uma dor no joelho. Vixe, beleza, mano. Olha isso, pessoal. Eita. Deu ruim, mano. Eu vou ficar aqui como se nada estivesse acontecendo. Mas olha isso, pessoal. Olha isso aí, meu irmão. Top, mano. Tá maluco? Ô, Chupinha. Eita, acho que deu ruim, pessoal. Cadê seu irmão, Chimpinha? Sei não. Não sabe não, rapaz? Sei não. Rapaz, é complicado, viu? É, eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente não vai trabalhar não. Deixa eu guardar a Lamborghini aqui, pera aí. Eita, mano. Vou pegar aqui a Lamborghini. Corra essa aí, moleque. E aí, mano? Me der dessa miséria aí, tiozão. Ah, eu tô só vendo, pô. Vai! Caraca, mano. Na moral, hein? O que eu falei pra vocês? Não chegar nem perto da Lamborghini, rapaz. Não, mas eu só entrei pra ver como é que ela é, mano. Que é muito bonita. Não, tem que nem relar, ô, Chimpinha. Mano, não. Beleza, desculpa aí. Vocês já fizeram merda aí, rapaz. Ó, é o seguinte. Quer ver não relar? Eu vou relar. Você vai tomar um soco na cabeça e fica meio torto, rapaz. Ó, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente não vai trabalhar não. Vamos fechar tudo isso na oficina aí. Guarda tudo isso no negócio aí. Que hoje não vai meter o louco, ó. Pega o seu mãozinha lá. Me segue aí, beleza? Vamos lá pra casa. Beleza, mano. Pode deixar. Tamo junto. Caraca aí, Donzinho. Muito brava, mano. Qualquer dia eu vou roubar esse carro pra dar uma olhada. Bora, bora. Bora, Deluxe. Vai fechar a oficina, mano. Virou leitou agora? Não sou vagabundo não. Vou ficar aqui na oficina trabalhando. Ah, logo tu tá lendo. Tá querendo enganar quem, mano? Eu tô estudando. Hum, sei não, irmão. Tá querendo nos enganar aí, na moral. Aí, vamos lá, mano. Tem que seguir meu pai. E pra onde? Não sei. Ele falou que é pra seguir ele, mano. Ah, eu tô bocando. Aí, mano. Deixa eu puxar um pouco o banco aqui, né? Cê é louco, mano? Já puxei o banco aqui daquele jeitão, né, mano? Ó. Segui ele aqui, ó. Na moral, nem tá chamando atenção, né, mano? Ó. Cê tá doido, mano? Cadê o donzinho? Aí, ele é atrás aí. Vambora. Tá maluco, mano? Vamos lá, família. Daquele jeitão. Vamos ver pra onde a gente vai, né, mano? Chama que vem. Vamos que vamos. Na moral, mano. Cê é louco. Tamo chegando aqui já, ó. Toma de grau, mano. Ó. Cê é louco. Vai travar, mano. Quer valer? Eita. É, mano. Acho que eu não vou descer do carro pra ajudar ele, não, mano. Ó. Vixe. Tá maluco, mano. Desde que eu me conheço por gente desse condomínio aqui, meu pai, ele trava nesse quebra-mola aí, mano. Papo reto, ó lá. Ó. Diga, chimpinha. Vai lá, vai lá. Eita. Tô é doido, doido. Na moral, hein. Bora, chupinha. Bora. Ah, não, mano. Oh, vai. Minimosa tá abaixo, mano. Esquece. Aí, ó. Para aqui já, né, família? Aquele jeitão. Para aqui, ó. Boca aqui não tem perigo, né, mano? Pode deixar em qualquer lugar. É suave. Vixe. Dois carros rosa, mano. Tu é doido, doido. Na moral, hein, mano. Ó. Sim. Fala, coco de nós todos. Que bom ou não? O carro dele tá rosa. E aí, mano? Esse carro rosa aí? É, verdade. Culpa do deleito. Aí, na moral, ele tá querendo me copiar, né, mano? Sabe o que eu vi no moço da rosa, né? Sei não, hein? Ah, tá ligado. Pô, cabeça, Hugo. Se eu fosse tentar copiar a sua cabeça, eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Tiago, vai lá na Casa Branca lá, pega a carretinha de moto. Aí, ô, chimpinha. Cheguei pra me ajudar a pegar as motos ali. Demorou, mano. Aí, vambora. Quer dar um rolê de moto hoje, mano. Aquele pique. Ó. Cheguei pra você me ajudar a escolher que moto eu vou pegar. Demorou, mano. Ah, achei que ia deixar vindo pelo outro. 5 ou a 660 aí, ó? Hum, mano. Não sei, mano. Acho que é 135, ó. Maneira, né, mano? A brava. Manobra ela aí. Põe lá na foto. Onde? Já é, mano. Opa. Aí, ó. Subi aqui, né? Fala na garupa dele. Ó. Só vem, mano. Eu tô, eu vou no joelho. Ah. Deixa eu vir aqui, família. Chama, mano. Caraca, ó. Jogar aqui, né, mano? Pra não bater no mini Monza, né, pessoal? Ó. Aí, ó. Tô piloto, mano. Esquece. Tô ligado. Acho que quando pegar a carretinha lá. Beleza, mano. Então, pessoal, vou dar um cortizão aqui agora. Demorou, mano. Pra gente botar a carretinha aí. E, ó. Chama aqui, véi, mano. Hoje eu acho que tem rola do grau aí, mano. Que ele fique, ó. Tamo junto, mano. Já tamo voltando aí. Cê é louco, mano? Já colocamos todas as motos na carretinha. E olha como é que ficou, hein, mano. Cê é louco? Aí, pico. Colado, hein, mano. Agora vai fazer o quê? Tá ligado? Hum, dá o grau? Tá que não vai fazer. Não, vira aí. Pera aí. Ó o teste aqui, ó. Ô, ô, ô. Tá doido, mano? Tá ligado, mano. Tá bem quente, hein, vai. Sai fora. E aí, ô, Chupinha? Tu não vai levar tua moto, não, mano? Ah, mano. Não sei, não, mano. Não tem como colocar aí. Tá cheio. Mas falando nisso, cadê o Thiago, mano? Que ele não tá aqui ainda. Sei lá, mano. Cadê o Thiago, mano? Tá ligado em algum lugar. E Rasg, ele falou que ia buscar não sei o quê lá. Vixe, tem que esperar, né? Ó. Eita, ficou preso. Ó lá. Vixe. Que loucura, ó. Ó lá, a bomba prendeu. Ixi, ó. Eu não vou ajudar. Nem eu, mano. Tô de boa. Ó. Tô de boaça aqui também. Ih, toma ali pneu, né, mano. Vai gastando pneu todo. Mas ele é burro, né, mano? A gente não vai sair. Por que ele já não deixa o carro lá fora? É porque é chupingole. Vambora, entra no carro. Ah, aquele pico. Vambora. Deixa eu passar pra cá. Ai, ei. Tá maluco, mano. Aí, ficou maneiro. Várias motos na carretinha, mano. Tá ligado, hein? É, vai ficar chapado, ó. Ó, chupingole. Não tá indo, meu irmão. Olha a moto do Zãozinho ali, ó. Olha a moto ali. Tá mostrando ali. Ah, Deus. Deu bem, Zãozinho. Hum, hum. Ó. Chama que vem. Partiu, mano. Dá esse volt. Ó. Eita. Muta de música. Bate o mundo aqui, peraí. Vambora, mano. Tá, mano? É o músico, não? Ah, vambora. Tá ligado, né, mano? Tal do Tik Tok. Aí, meu irmão. Chegamos, rapaz. Ó, tranquilinho, mano. Cê é, louco. Doido para esses grauzinhos, mano. Vê se eu ainda sei, né, pessoal? Ó. Ó. Olha aquela moto lá. É, mano. Tem uma mini x idiota ali também, mano. Será que ele vai empinar com ela? É pra ele. Sim, não, hein, mano Ó E aí, tia Guete, vai empinar com outra motinha Ó o mano aí Trouxe o escrito pra o Vitinho E aí, Vitinho, salve, mano Tranquilidade, mano Vai dar um grau com nós hoje Bora É isso aí, mano, vamos que vamos então Vamos embora de tirar a motinha agora, né, mano Dois trabalhos, botar e tirar, vambora Se chama aqui, velho, mano O que? Vambora, vamos tirar a motinha Ai, mano, cê é louco Deu logo a vontade de dar uma mijada, né, pessoal Daquele jeitão, brotei aqui na mata Eita, acho que meu pai viu, mano, que loucura Então, ué, cadê minha mini moto, mano Ah, não, mano Só sobrou a tag, vou ter que dar uma rola de tag então, né, mano Será que eu dou tamanho aqui? Vamos ver, hein, mano Ó, chama o chupinho ali no grau, mano Chama aqui, velho, deixa eu tentar subir aqui Vê se eu dou tamanho Eita, ai, 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 vou botar primeiro aqui, ó Vambora, ó, ó, ó Manteu, manteu, mano Então tá suave, ó Ó, minha mini moto ali pro Thiago, mano Agora tu vê, mano, ó Será que sai um grauzinho aqui, mano? Eu nunca andei nessa moto aqui, não, mano Deixa eu ver Sobe nada, mano Tá maluco, muito pesada, mano Ó Raleazão na rola do grau de tigerzeira, né, mano Quem diria, mano O chimpinho, hein, mano Vai Deixa eu virar aqui Ó Ai, tem que segurar aqui, ó Eita Manteu acelerada, mano Senão eu caio, mano Olha ele ali Aí, a gente, vou botar o pé no chão E aí, tia Guedes? É, louvo Logo comprou uma mini moto dessa pra mim Ah, qual foi, mano Aí Aí, aí Tem tamanho certinho, mano Entre aspas, né Mas você é louco, mó robozão, mano Ô, chimpinho Oi Pega a moto aí, me segue Vou te mostrar uma manobra que eu aprendi Beleza Pega a moto aí Saiu nela aqui, né, mano Ó, vambora Cadê o baitão? Lá na frente, ó Tá acelerado aqui, ó Vou poder acompanhar ele Ó Chamando no grau firme, mano Ó Eita De ladinho, mano Chama aqui, velho Tu é doido, doido, ó Pega aí, chimpinho Nada desse aqui Cola aí Beleza, pera aí Vambora Ó Toma ali, mano Esquece, ó Tirou a mão Tá abusado demais, mano Olha isso Cê é doido, doido Ó Tá abusado, mano Tem as duas mãos, chimpinha Cê é doido, mano Aí Fala, faz uma coisa Vem na descida aí, tá ligado? Você vai imaginar o 5, tá ligado? Demorou, mano Vou ver aqui Mas já vem se tira as duas mãos Pra você poder imaginar Que aí você consegue tirar Já é, mano Deixa eu ver Ó Aí, galera Vamos ver se sai alguma coisa aqui, né, mano Eita Tá na subida Tá fraca pra mim aqui, mano Deixa eu ver aqui, ó Ó Subiu, hein Ó Toma ali, mano Eita Que ele fique, mano Tá maluco, mano Muito tempo que eu não dou um grauzinho de moto, pessoal Vamos ver aqui, mano Sai esse ar, mão, né, mano Tem que ver aqui se eu vou bancar, né, mano Deixa eu ver Ó Ó Deixa ela aí Tirei Chama Esquece, ó Eu e Donzinho Bora, Donzinho Ó Chama que vem, mano Aí, mano Tá doido, ó Tirar de novo aqui Será que tá? Ui Ui, ui, ui Eita Tá doido, mano Na moral, mano Deixa eu botar a moto aqui na... A moto... Eita Deixa eu botar a mão na moto aqui de novo, né, pessoal Que loucura Até travei, mano Deu de cagadinho Cê é louco, ó Esquece, ó Chama que vem, mano Ah, nós tacamos Abusadão Cê é louco, pessoal Aquele jeito, né, mano Vamos ficar treinando um grauzinho aí, mano Ver o que vai rolar aí, ó Chama que vem, ó O Donzinho Ó Ó o mano Vitinho ali também Chamou, né, pessoal Aquele jeitão, mano Então vamos que vamos, pessoal Vou dar um grauzinho por aqui Com os amigos aqui, mano E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido o videozão aí Roda o grau Os parceiros, ó Tá maluco, mano Ó só grauzão que voa, né, mano Aquele pique Então, até o próximo video, mano Manda o ximpinha finalizando por aqui Tamo junto Ó, subiu o taigueiro, hein, mano Cê é louco Eu fui Tamo junto Manda o ximpinha finalizando por aqui Manda o ximpinha finalizando por aqui E aí Tchau, tchau.